RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Casos de dengue geram alertas em Mato Grosso do Sul e hoje o assunto será pauta de todos os jornais do Grupo RCN de Comunicação. O consumo de peixes aumenta na quaresma. Luciano Hang, o velho da Havan, visita Três Lagoas. E o estádio Madrugadão recebe iluminação de LED. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a engenheira Mariana Amaral, que assumiu a vice-presidência do PL em Mato Grosso do Sul. Vamos entrevistar também o presidente reeleito do Cicredi União, Celso Ramos. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde organizou um dia de ações aqui na região central no combate ao mosquito da dengue. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pode deixar tudo preparado, porque no dia 29, à meia-noite, a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul estará liberada. É o fim da Piracema. Daqui a pouco, todos os detalhes. Bom, e daqui a pouco nós teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Seis horas e trinta minutos agora, seis e trinta. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta calorão na região leste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem ficar acima de 35 graus, com céu ensolarado e nuvens. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 26 e a temperatura máxima de 37 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 26 e a máxima deverá ser de 35. É, gente, a previsão é de calorão para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, viu? Não tem possibilidade de chuvas. A gente pode ter aquelas pancadas isoladas, típicas para essa época do ano, mas a previsão é de muito calor para esta quarta-feira. Enfim, essa semana toda muito quente em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas. Seis horas e trinta e um minutos, seis e trinta e um. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias da polícia para a gente. A gente já começa falando de acidente entre moto e carro. Um homem sem CNH se envolveu em um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem foi um acidente que chamou a atenção por conta da violência e também por conta de, mais uma vez, alguém sem CNH causar acidente no trânsito. Dessa vez foi na Rafael de Aro, lá no bairro Vila Aro, na saída para Campo Grande, onde um homem de 47 anos dirigia um veículo GM Corsa pela Avenida Rafael de Aro, quando, na rua Luiz da Silveira, foi tentar fazer uma conversão à esquerda, atravessou na frente de uma moto, acabou causando esse acidente. O motociclista não conseguiu frear a tempo. Dezenove anos, foi arremessado. A moto parou com os pneus para cima. A vítima teve uma fratura no braço, foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Auxiliadora. Questionado pelos policiais militares e pelos agentes municipais de trânsito se tinha habilitação, o mesmo disse que não. A documentação do carro foi feita em 2022. O carro foi apreendido, trazido para o pátio do DETRAN, que fica aqui anexo à primeira delegacia, e o motorista do carro levado para a terceira delegacia de polícia civil, onde foi autuado por lesão corporal, por meio de acidente de trânsito e também por conduzir o veículo automotor sem autorização ou sem a CNH, o que gerou aí multa e vai fazer o mesmo, a responder um processo criminal por conta dessa lesão corporal praticada sem a devida autorização paradirigiana. Muitos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas, a gente tem falado bastante sobre isso e a gente pede a atenção dos condutores, gente. A gente dirija com segurança, respeitando as leis de trânsito para evitar algo mais grave. O Alfredo, mas a gente fala agora de furtos, porque a polícia civil esclareceu diversos furtos ocorridos aqui em Três Lagoas. É outra ocorrência que a gente tem falado com muita frequência, diariamente aqui no RCN Notícias, e ontem nós tivemos esclarecimento de vários furtos que aconteceram aqui na cidade. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia civil trabalhou bastante, principalmente a terceira delegacia de polícia civil, que pegou a maioria dos casos, onde um homem de 37 anos foi preso por furto após, durante a madrugada de terça-feira, furtar várias ferramentas que estavam em um veículo estacionado na rua da Arcipio, no bairro Santos Dumont. Após a vítima ir até aquela delegacia e registrar o boletim de ocorrência, os policiais começaram a investigar o caso e descobriram quem seria o suspeito de ter praticado o furto. Foram até a residência do mesmo, aonde foi encontrado, e aquele cidadão teria confessado o crime e indicado o local aonde ele teria escondido as ferramentas. Duas lixadeiras, duas parafusadeiras ali, uma foradeira, ferramentas elétricas, serras circulares, que teriam sido furtadas do porta-mala de um carro durante a madrugada. O mesmo foi preso em flagrante por furto quase que a vítima, que, infelizmente, teve essas ferramentas de trabalho recuperadas a tempo hábil para continuar trabalhando sem levar esse prejuízo, que seria gigantesco, principalmente para alguém que precisa delas para ganhar o pão de cada diana. Pois é, é muito bom. A gente tem cobrado muito isso daqui, a gente tem cobrado muitos órgãos de segurança, polícia civil, polícia militar, para que realmente dê uma resposta para a sociedade. É isso que a gente espera das nossas autoridades, dos órgãos de segurança, esclarecimento para essa onda de furtos que tem acontecido em Três Lagoas. Somente na semana passada, há mais de 15 furtos registrados e a gente confia no trabalho da polícia civil, no trabalho da polícia militar. Eles estão atuando em conjunto para dar uma resposta realmente para a sociedade prender esses criminosos e é isso que a gente espera. Alfredo, a gente fala agora de uma outra ocorrência, um crime contra uma criança. Um homem foi preso após perseguir e oferecer dinheiro em troca de sexo para uma menina de apenas 12 anos. É, Ana, infelizmente esse caso aconteceu, foi na área norte de Três Lagoas, não vamos falar o endereço para não comprometer a identidade da criança, mas o caso aconteceu após um amigo da família tomar ciência do que estaria acontecendo, um cabeleireiro, e chamar a polícia militar para o suspeito de 54 anos que vem há meses perseguindo a garota, fazendo cantadas, insinuações sexuais e vendo que não iria conseguir abusar dessa menina de 12 anos, teria passado a oferecer dinheiro em troca de sexo com a mesma. A menina teria informado para os pais, os pais teriam conversado com esse homem, homem esse que não teria continuado a oferecer dinheiro para a menina em troca de sexo. Na data de ontem, esse amigo da família revoltado chamou a polícia militar onde conseguiu colocar a mão no homem de 54 anos e trazê-lo aqui para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento, onde o mesmo foi autuado por estupro de vulnerável e vai ficar aí respondendo o processo em liberdade. Já a família continua intimidada, se sentindo insegura por conta desse cidadão que parece não ter o que segurá-lo para focar uma rédea no mesmo e impedi-lo que se aproxime da criança oferecendo dinheiro em troca de sexo. Lamentável, né, Alfredo? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo as notícias do setor policial, as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagos nas últimas 24 horas. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito obrigada para você que está na audiência, na sintonia. fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Couture e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500, para você participar com a gente. Daqui a pouquinho tem promoção, daqui a pouquinho eu vou falar como que vocês concorrem a ingressos para um evento aqui em Três Lagos. Porque a gente segue falando ainda em polícia, só que desta vez sobre o fim da Piracema, que é o período em que a Polícia Militar Ambiental intensifica as fiscalizações dos rios. Esse período da Piracema está chegando ao fim, tá, gente? Atenção, pescadores, porque às 0 horas desta quinta-feira, dia 29, a pesca estará liberada nos rios aqui em Mato Grosso do Sul. A medida é para prevenção e extinção das espécies no Rio Paraná, nos rios de todo o estado de um modo geral, tanto no Sucuriú quanto no Rio Paraná. Os barcos estão aportados, mas por pouco tempo. À 0 horas do dia 29 de fevereiro, termina o período de defeso e, com isso, a pesca nos rios de Três Lagoas estará liberada. A Piracema tem como objetivo de auxiliar na reprodução e impedir a extinção da espécie nos rios. A terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental é responsável por fiscalizar 300 quilômetros de rio, sendo eles Rio Paraná, Rio Sucuriú e o Rio Verde. Para o comandante da Terceira Companhia da Polícia Militar Ambiental, Capitão Gabriel Rocha, a fiscalização durante a Piracema não acabou, mas o balanço é positivo. A gente avalia como positivo, haja visto que a gente intensificou o policiamento e a fiscalização dos estabelecimentos comerciais nesse período de defesa de Piracema, que se encerra agora dia 28, meia-noite, então a partir do dia 29, meia-noite e 1 já está autorizada a pesca. A gente conseguiu flagrar 14 pescadores ou estabelecimentos comerciais com pescado ilegal ou cometendo a pesca ilegal. E só lembrando que realmente são 300 quilômetros de rio, é bem extenso. A gente atuou no Rio Paraná, nesse trecho aqui próximo da gente. O rio Sucuriú em praticamente grande parte da extensão dele e o Rio Verde também e mais da metade da extensão dele. Então, é um desafio para a gente conseguir fiscalizar todos os pontos de pesca. Neste período de Piracema, a terceira companhia de Polícia Militar Ambiental registrou 13 infrações por pesca irregular e um estabelecimento por venda de pescado sem autorização. Sendo que três infrações foram no município de Água Clara e 11 aqui em Três Lagoas. Mesmo com toda a informação publicidade, pescadores ainda insistem em pescar com redes, o que é proibido. A gente recebe bastante denúncia e a gente conseguiu flagrar um pescador aqui já no lago do Sucuriú no momento onde ele retirava essa rede de pesca das margens ali próximo ao campo trecho. Ele foi autuado e conduzido para a delegacia. A novidade para 2024 é que agora os pescadores podem pescar o dourado. Ela estava proibida para que o peixe pudesse se reproduzir. A lei que proibia a pesca do dourado venceu em janeiro de 2024. Até então o dourado era considerado como exótico mas sua pesca está liberada e os pescadores estão animados justamente porque neste período de quaresma é maior a procura por peixes. Como explica Antônio de Souza presidente da colônia de pescadores. O pessoal está tudo já afiando para pescar porque quatro meses proibido isso já está dependente muitos que tinham estoque o estoque já está no fim então agora é renovar os estoques para a semana santa. O consumo de peixes aumenta consideravelmente na quaresma período de 40 dias subsequente à quarta-feira de cinzas e o domingo de páscoa e de acordo com o presidente da colônia de pescadores em Três Lagoas os clientes têm sua preferência como pontua. Sem dúvida toda a quaresma vende e esse ano o pessoal está preparado para repouso e estoque para vender. Dourado tem sem dúvida dentro do rio do Mato Grosso do Sul quanto do rio da União mas a gente procura também dos outros peixes Piapara tem Curimbatar outros tipos de peixes para vender para o pessoal. Mesmo com a liberação da pesca a Polícia Militar Ambiental ressalta que continuará com a fiscalização para coibir os crimes ambientais. A principal atividade que a gente fiscaliza em defesa do meio ambiente aqui no estado do Mato Grosso Sul é a pesca então a gente o nosso patrulhamento fluvial para combater os crimes de pesca ele ocorre durante todo o ano. 6h43 e falando em peixe o consumo de peixes aumenta consideravelmente agora nesse período da quaresma período em que os católicos e outras comunidades cristãs se dedicam a penitência em relação a preparação para a Páscoa e uma das penitências é a substituição da carne vermelha por peixe. Peixe faz parte de pratos típicos nessa época do ano o que implica o aumento considerável do seu consumo na quaresma principalmente na semana santa. Há 10 anos Adriano Ferreira de Souza comercializa peixes e diz que nessa época do ano as vendas aumentam consideravelmente. No período da quaresma se aumenta aumenta bem as vendas principalmente do peixe que a gente chama de peixe de rio que conforme a liberação da pesca a partir do dia 29 agora se não me engano quinta-feira o consumo sim já aumentou com a da quaresma e aumenta mais ainda agora com a liberação da pesca. Adriano espera um aumento nas vendas em torno de 30 a 40% neste ano comparado ao mesmo período do ano passado mesmo com o aumento no preço dos pescados. Sim, sim houve aumento nos preços como já foi falado desde o ano passado novembro do ano passado que principalmente o filé de tilapia que vem aumentando mas a gente vai se desdobrando e vamos conseguindo vender Por que desse aumento? Ah, na verdade o peixe hoje de tanque ele tem todo um tratamento é ração é vacina Segundo o comerciante a tilapia é um dos peixes mais consumidos nesse período É tilapia com certeza é saboroso demais e assim apesar do preço a gente também tem que saber trabalhar com o bolso do cliente Por exemplo eu vendo o filé de tilapia por exemplo é 49 reais o quilo a gente faz várias bandejinhas tipo 400 gramas 500 gramas 600 gramas pra que? pra que o cliente possa também caber no bolso dele o valor e você fala que também cresce muito a venda de pintado nessa época porque o pessoal gosta de fazer um peixinho ao molho o pessoal católico já não come o peixe em cada quaresma e enfim a gente acaba vendendo também mais o pintado que é um peixe que você vende não tanto mas nessa época eleva bem a venda dele e na semana santa aumenta mais ainda? Ah, na semana santa com certeza na sexta-feira santa então como dizem nossos amigos aqui é show Com o aumento do consumo nesta época do ano por conta do período da quaresma quem comemora são os comerciantes donos de supermercados de peixarias bem como os pescadores que comercializam peixes já que houve um aumento nas vendas neste período O empresário Leandro Tomé diz que esse aumento no consumo e venda de pescado já é esperado para essa época do ano Como de costume depois do carnaval começa a quaresma para o cristão e para todo mundo e a gente se reabasteceu bem já estamos abastecidos já chegou toda a variedade de peixe tem mais um pouco de chegar bacalhau seco alguma coisa assim a parte congelada chegou sim temos bastante variedade aumenta aumenta bem durante o ano aumentou um pouco a procura eu acho que o hábito do brasileiro é de consumir um pouquinho mais de peixe até mais saudável mas aumenta bem nessa consideração e a última semana intensifica bem mais semana santa intensifica bem mais principalmente sexta-feira mas toda semana santa ela já é mais forte O empresário diz que em seus supermercados preços seguem sem muita alteração se comparado aos anos anteriores E continua estável não teve um acréscimo significativo não algumas oscilações sempre tem para mais ou para menos devido a procura aumentar como a procura aumenta aumenta um pouquinho o preço mas nada que seja expressivo não Mas além do peixe o consumo dos legumes utilizados como complemento nos pratos também aumentam nesta época do ano Sim, tudo que faz parte da peixada do complemento dos peixes principalmente a batata como você falou o azeite o leite de coco o azeite de dendê tudo que complementa a peixada Alguns legumes no entanto apresentaram aumento no preço Todos os legumes teve um aumento mas é por causa da chuvarada realmente aqui não está chovendo bem mas as regiões produtoras estão chovendo então tomate batata teve um aumento significativo sim É, está aí né gente nesse período então aumenta o consumo de peixes segundo os empresários os comerciantes não houve tanta alteração aumento no pescado agora já em relação a alguns produtos que compõem a peixada alguns alimentos que são utilizados para se preparar o peixe aí sim houve um aumento que é o caso da batata do tomate que estão um pouquinho mais caros nesse ano e nessa época do ano aumenta sempre porque aumenta também a procura 6 horas e 47 minutos 6 e 47 agora um recadinho para você empresário para você que pretende empreender gente olha só atenção que tal fazer parte do maior encontro de negócios de Três Lagoas o Café com Negócios o RCN Notícias vai te dar 5 ingressos é isso mesmo gente 5 ingressos para você participar do segundo Café com Negócios desse ano que acontece no Papilom agora no dia 8 de março dia internacional da mulher são 5 ingressos para que além de fazer bons negócios você também possa levar a sua equipe gente para ouvir as empreendedoras de sucesso a Erika Soler e a Leda Garcia para participar é facinho gente basta você enviar a frase Café com Negócios para o nosso WhatsApp anote aí 3509-7500 3509-7500 o sorteio vai acontecer no final do RCN Notícias tá então para você participar só manda aí para a gente Café com Negócios automaticamente você vai concorrer a 5 ingressos dá para você levar toda a sua equipe daqui a pouquinho no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio olha que bacana ouvir história de empreendedoras de Três Lagos pessoas de sucesso que empreenderam no dia internacional da mulher 8 de março então para você concorrer a 5 ingressos manda para a gente a palavra Café com Negócios essa frase Café com Negócios e automaticamente você já vai estar concorrendo 6h49 Beto Silva mas a gente fala também de uma outra promoção do grupo RCN Anticomunicação que é o maior sucesso gente já pensou você ganhar uma casa novinha e toda mobiliada Beto Silva pois é Ana Cristina e não é só mobiliada ela tem até energia solar sustentável já pensou você vai poder ter a casa você vai poder usar o ar-condicionado o tempo todo tem internet na sua casa já pensou já pensou você não gastar nada olha que maravilha deixar o ar ligado 24 horas é avaliada em 200 mil reais toda mobiliada é então isso acontece a primeira pré-seleção e a classificatória acontece sábado pela manhã no ginásio da Lagoa Maior já vai ter um evento sábado agora sim sabadão agora pela manhã é exatamente e para participar Beto Silva é fácil não é super fácil é só passar em uma das empresas parceiras a promoção preencher o seu cupom virtual e pronto já está participando já está concorrendo eu já passei em 5 já? mas você não pode Beto Silva não pode funcionar não pode participar eu também passei ontem para abastecer no posto estava lá já o QR Code quem abastecer nos postos que estão participando nas lojas parceiras comprar tem o QR Code você já fica sabendo de toda a promoção ou é facinho também basta você acessar o portal de notícias RCN67 que lá tem todo o regulamento para vocês tirarem as dúvidas de como participar desta promoção e concorrer gente é uma casa novinha toda mobiliada você queria eu queria eu queria eu quero uma casa toda mobiliada mas eu não posso participar mas você que está na audiência você pode 6 horas e 51 minutos agora 6 e 51 nós vamos no intervalinho na sequência a gente volta com mais informações é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formline móveis planejados sob medida especialmente para você conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais? ligue para 679-9874-0029 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522-0454 venha construir com a gente são 6 horas e 54 minutos 6 e 54 muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente o Beto Silva tem um recadinho para a gente agora um recado muito importante a respeito de saúde Beto? Sim Ana Cristina vou falar agora do pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora que cuida sempre muito bem de você você encontra tudo o que você precisa no hospital auxiliadora são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana Cristina 6 horas e 54 minutos 6 e 54 falando em saúde gente a gente fala agora sobre a dengue os registros da vigilância sanitária de Mato Grosso do Sul revelam que 20 dos 79 municípios do estado já apresentam alta incidência da dengue há um mês eram seis municípios nessa situação três pessoas já morreram entre elas um bebê de apenas 45 dias gente um quarto óbito está sendo investigado pelas autoridades desde o início do verão as secretarias de saúde do estado e dos municípios têm mobilizado as equipes para combater o avanço da doença e conscientizar a população sobre os cuidados em casa o trabalho nos terrenos baldios também tem toda essa conscientização o combate ao mosquito Aedes aegypti é responsabilidade de todos aqui em Três Lagoas nesse último mês a incidência da dengue praticamente dobrou e o município saiu da condição de baixa incidência para alerta laranja classificado como média incidência a cada dia estão sendo registrados registrados em média 21 casos suspeitos de dengue nas unidades de saúde por isso nunca é demais voltarmos a esse tema hoje a dengue está em pauta em todos os jornais do grupo RCN de comunicação nós queremos que você que nos assiste entre nessa batalha não podemos permitir que a dengue faça novas vítimas quando temos condições de evitar a doença e a gente já começa falando a respeito do índice elevado de proliferação do mosquito da dengue em Três Lagoas especialmente na região central do município que tem chamado a atenção das autoridades diversas ações têm sido realizadas para reduzir os impactos causados pela doença um deles uma dessas ações aconteceu na manhã de ontem a gente acompanha agora na reportagem do Emerson William Gabriela trabalha como vendedora em uma joalheria no centro ela se vê preocupada com um alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na região o marido dela que também trabalha em uma loja próxima contraiu dengue recentemente meu marido meus familiares também já pegaram já é a segunda vez do meu marido e constrangedor né porque na minha casa mesmo não tem porque a gente cuida de tudo e foi aqui no centro que ele pegou onde ele trabalha uma semana ele ficou afastado dor de cabeça demais dor no corpo essa última dengue ele teve muita diarreia é constrangedor porque assim a gente se eu fosse na minha casa eu tinha pego também as minhas vizinhas também e não foi aqui no centro onde eu acho que é o foco maior é aqui no centro porque o comércio é aqui na frente só que o fundo que o pessoal tem aqui para trás é muito grande e os próprios donos do estabelecimento eles não cuidam assim sabe graças a Deus aqui onde eu trabalho os meus patrões cuidam olham tudo certinho mas a vizinhança não eles deixam para o pessoal que está alugando o comércio poder fazer essa limpeza e eu acho que não é justo porque o salário já o aluguel já não é barato para eles poderem estar fazendo isso a Secretaria Municipal de Saúde identificou a região central como o principal foco de proliferação do mosquito da dengue em todo o município de Três Lagoas aqui os índices estão 12 vezes mais graves do que o considerado como satisfatório pelo Ministério da Saúde podendo apresentar um risco de surto órgãos e programas de saúde do governo do estado e da prefeitura estão realizando diversas ações conjuntas ao longo das últimas semanas para diminuir os possíveis impactos causados pelo alto índice de infestação o coordenador do setor de endemias Alcides Ferreira destaca que uma das medidas foi um evento de conscientização na região central já fizemos a borrifação com o termo nebulizador nos bueiros aqui da área central mais cedo vamos iniciar uma blitz educativa aqui no semáforo para conscientizar a população que está passando e vamos visitar todos os comércios entregando material educativo fazendo a visita no interior e no pátio dessas lojas desse comércio com orientação aos proprietários estamos fazendo um stand educativo aqui também para estar mobilizando e mostrando para a população que estiver passando como se combate a dengue como se combate o Aedes aegypti e vamos fazer algumas algumas imagens de cima das lojas locais que a gente não consegue alcançar então o drone vai fazer essas imagens para ver se a gente acha se tem calha entupida se tem laje entupida se tem caixa d'água aberta se tem piscina desativada então tudo isso vai ser feito nesse dia de hoje para a gente tentar minimizar essa situação do centro pois o que acontece no centro acaba atingindo o resto da cidade a secretária municipal de saúde Elane Fúrio alerta que estudos apontam a previsão de mais casos de dengue a curto prazo e reforça a importância da atuação em conjunto com a população Nós temos uma preocupação a nível nacional a nível estadual e aí é lógico também aqui em Três Lagos que é uma cidade muito quente e que favorece muito a essa proliferação nós temos aí uma previsão de um aumento de casos de dengue agora para os próximos dias então nós estamos intensificando todas essas ações para que o nosso município ele sinta o mínimo possível esse aumento de casos de dengue O poder público ele está no seu dia a dia na sua rotina de casa em casa estabelecimento por estabelecimento nós trabalhamos na remoção mecânica nós trabalhamos na remoção desses focos nós fazemos toda essa parte de orientação mas a gente precisa que a população também faça essa parte então nós não conseguimos fazer isso pelo morador nós passamos em média uma vez por mês em cada residência fazendo esse trabalho de orientação remoção os agentes comunitários de saúde também percorreram a região central visitando os estabelecimentos como de rotina Daniela que vem atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti há alguns anos sabe da importância de estar orientando sobre os malefícios causados pela dengue porque se não fosse os agentes de saúde seria bem pior porque tem casas que a gente visita que é difícil conversar então a gente está sempre ali para eliminar para conversar direitinho com o morador devido a alta dos casos de dengue covid e leishmaniose muitas pessoas podem confundir os sintomas das três doenças a leishmaniose surge de forma lenta com febre anemia e cansaço os sintomas duram semanas e podem evoluir para casos mais graves se não tratada já os sintomas de covid e dengue surgem repentinamente e são mais agudos mas com algumas diferenças como esclarece o médico da família e comunidade Vinícius Neves a covid ela tem tido quadros muito leves principalmente nas pessoas vacinadas e às vezes a covid ela parece mesmo com a dengue aquela coisa da dor no corpo a febre a prostração a dor de cabeça que é muito característica na dengue agora na covid normalmente você vai ter sintoma respiratório então dificilmente você vai encontrar na dengue tosse como tem na covid nariz escorrendo dor de garganta então a gente tem pedido muito para que as pessoas fiquem atentas começou com um quadro ali que pensa que pode ser dengue mas tem alguma coisa respiratória dor de garganta a tosse nariz escorrendo perda de olfato paladar às vezes uma conjuntivite isso já é mais característico das gripes como é a covid na dúvida é importante procurar uma unidade de saúde para que o profissional oriente porque a gente tem medicações que podem ser utilizadas na covid por exemplo que não podem ser utilizadas na dengue tratamento é mais ou menos diferente o isolamento da covid é importante na dengue não precisa então essas diferenças do profissional de saúde é quem vai saber orientar a dengue requer uma maior hidratação do paciente o mínimo é de 60 ml por quilo medicamentos anti-inflamatórios e corticoides não são recomendados para tratar estes casos assim como remédios que combatem parasitas tanto a leishmaniose quanto a dengue são transmitidas por picadas de mosquitos que podem ser encontrados em um mesmo ambiente como adverte o médico o muito específico da dengue é a questão da água parada o mosquito da dengue precisa da água para botar seus ovinhos lá o mosquito da leishmaniose ele já vai se voltar para a matéria orgânica então resto de frutas fezes de animais ambiente muito úmido com matéria orgânica então tem essa diferença dessa característica entre os dois no fim das contas para controlar as duas a gente precisa de limpeza do ambiente seja retirada de água seja limpeza de matéria orgânica então a gente sabe que é difícil controlar essas doenças porque depende muito de uma saúde coletiva da população aparte de saneamento limpeza, higiene isso tudo é fundamental para enfrentar essas duas doenças em Mato Grosso do Sul 1.602 casos de dengue foram confirmados pelo Boletim Epidemiológico Estadual com três mortes registradas em 2024 uma das vítimas é um bebê com um mês de vida no município de Maracajú em Três Lagoas foram confirmados 31 exames positivos para o vírus sem nenhuma morte o município tem uma taxa de incidência da doença avaliada como média a nível estadual conforme o levantamento do setor da saúde mais de 80% dos criadouros do mosquito são encontrados nos quintais das residências e não custa lembrar se tem planta em casa coloque areia no vazinho onde tem pet precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias limpe as calhas e cubra todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água 7 e 5 agora e a faixa etária da vacina contra a dengue foi ampliada e agora passa a atender uma quantidade maior de crianças e jovens a determinação veio através do governo do estado e tem como objetivo reduzir a incidência de hospitalizações nesse grupo o Emerson Willian tem mais informações para a gente agora a respeito da vacinação contra a dengue o governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou nesta semana uma ampliação no grupo prioritário da vacina contra a dengue sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora da central de imunizações aqui de Três Lagoas Humberta Azambuja que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa ampliação e os motivos que levaram a ela Humberta agora qual o grupo prioritário a partir desta semana qual o grupo prioritário de vacinação contra a dengue nós estamos atendendo o grupo entre 10 e 11 anos e ontem recebemos o informe técnico da Secretaria Estadual de Saúde que vai ser ampliado então nós já estamos efetivando essa ampliação atendendo o público até 14 anos então na verdade hoje nós estamos atendendo de 10 anos até 14 anos aqui em Três Lagoas o nosso público compreende toda essa faixa etária compreende 9.600 pessoas então nós temos esse público aí para atender lembrando sempre que a meta do Ministério da Saúde é que a gente consiga efetivar a vacinação de pelo menos 90% do público-alvo então são jovens de 10 a 14 anos Quais foram os motivos que levaram a essa ampliação do público da faixa etária? Nós recebemos inicialmente um total de doses para atender de 10 a 11 anos como essa procura ainda não está sendo satisfatória nós estamos com doses disponíveis hoje nós temos aqui no município de Três Lagoas em estoque 2.700 doses da vacina então nós temos condições de atender sim um público maior e a mesma coisa está acontecendo nos outros municípios do estado então por isso que o estado ampliou para que mais pessoas de uma outra faixa etária possam estar tendo acesso a vacinação lembrando que o plano nacional de imunização para este ano 2024 era realmente atender até 14 anos de 10 a 14 anos então por esse motivo o estado se adiantou e está ofertando a vacina com a primeira dose para essa faixa etária então a gente espera que consiga atender até o final de mês de abril o maior número dessas crianças lembrando que nós temos um total de 9.600 crianças certo a campanha de vacinação contra a dengue aqui em Três Lagoas começou há um pouco mais de uma semana quantas pessoas quantas crianças até esse momento já foram imunizadas aqui no município? até a data de ontem nós havíamos já imunizado 601 crianças com a primeira dose por isso que nós estamos ainda com esse estoque de 2.700 então a gente segue vacinando em todas as unidades de saúde para que haja uma busca ativa realmente da população uma livre demanda dessa população para que ela busque as unidades e possa realmente se vacinar lembrando que todas as unidades têm todas as unidades disponíveis inclusive a vacina da dengue certo uma questão que gera muitas dúvidas também neste momento é porque a escolha deste grupo prioritário crianças até a pré-adolescência para se vacinar contra a dengue neste primeiro momento qual o motivo? excelente pergunta muitos pais me questionam sobre isto a vacina ela é licenciada ou seja a Anvisa libera a vacina para que ela seja feita num público na verdade até 60 anos de 4 anos de idade até 60 anos de idade então a faixa etária é que ela pode ser liberada só que quando a gente fala de aquisição pelo governo federal de toda para essa vacina para toda essa população é realmente um público alvo muito grande então o PNI que é o plano nacional de administração ele trabalha como? através de dados epidemiológicos qual número qual que é a idade a faixa etária com maior acometimento pela doença qual a faixa etária com maior hospitalização pela doença qual a faixa etária que tem casos de óbito pela doença então por conta do número que ele tem de vacinas disponíveis tanto que o laboratório consegue disponibilizar como que o governo consegue comprar essas vacinas ele prioriza a faixa etária que tem maior número maior índice da doença e maior índice de hospitalização então na verdade essa faixa etária é a que tem maior índice de doenças por dengue hospitalização por dengue e o nosso estado do Mato Grosso do Sul também além disso por dengue do tipo 2 então por isso que o ministério preconizou essa faixa etária então para esse ano 2024 o plano do PNI é realmente manter entre 10 anos a 14 anos não há nenhuma perspectiva de ampliação de faixa etária para este ano então nós temos que cumprir com essa meta aí das nossas 9.600 crianças Marta, muito obrigado pelas informações todas essas e mais outras informações a respeito da vacina contra a dengue aqui no município de Três Lagos e no estado de Mato Grosso do Sul você também encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson pela tua participação tá aí né gente vacina contra a dengue disponível também uma situação bastante delicada o Brasil enfrentando uma epidemia de dengue vários estados em situação crítica Minas Gerais Distrito Federal Mato Grosso do Sul também registrando um aumento no número de casos ainda a situação em Mato Grosso do Sul está sob controle a gente não vive ainda uma epidemia graças a Deus e a gente espera que isso também não aconteça por isso que é importante cada um fazer a sua parte é por isso que o grupo RCN de comunicação está debatendo esse assunto todos os dias traz alguma reportagem falando sobre a questão da dengue porque a gente não quer ver os hospitais lotados as unidades de saúde lotadas e as pessoas sofrendo por conta da dengue e é tão fácil gente evitar a dengue é cada um fazendo a sua parte nós vamos ao vivo agora 7 horas e 11 minutos com Israel Espíndola o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas porque infelizmente muita sujeira mato nos terrenos baldios a gente tem falado da importância de cada um fazer a sua parte de manter os quintais limpos as residências limpas os terrenos baldios limpos para a gente evitar a proliferação do mosquito Israel Espíndola e a gente vê infelizmente em Três Lagoas ainda apesar de tantos casos apesar da gente falar tanto sobre este assunto muita sujeira ainda espalhada pelas ruas da cidade muitos terrenos sujos bom dia para você muito bom dia Ana bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quarta-feira eu estou na travessa Jorge Salim Tabox aqui no Jardim Oiti só para mostrar aí uma realidade que você pode encontrar em diversos outros bairros aqui por Três Lagoas chamar aqui o nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinicius para mostrar terrenos baldios onde a população acredita que é depósito de lixo Ana folho de restos de construção azulejo temos garrafa pet também aqui esponja ali para dentro tem mais lixo o mato alto e tudo isso a gente sabe que é resíduos para controlar água e o foco do mosquito da dengue sem falar também nos pernilongos que acabam incomodando toda a comunidade aqui desse setor como eu disse é uma realidade exclusiva do Oiti não por onde você anda aqui em Três Lagoas seja na Vila Alegre seja na Vila Piloto no Novo Oeste você vai encontrar esses terrenos baldios tomados pelo mato e com muito lixo que a população acredita que por estar dessa forma seja um terreno abandonado e por isso acha no direito Ana Cristina de depositar esses resíduos agora vou chamar o Ricardinho para a gente mostrar aqui aqui é calçada aqui é calçada já da avenida aqui no Jardim o mato tomando ali a gente consegue visualizar também obrigado Ricardinho olha lá no quarteirão de baixo já vem com muito mato muita sujeira Ana Cristina e isso acaba incomodando a população aqui de Três Lagoas estou na avenida Maicaré aqui no Jardim Oiti nós tínhamos inclusive uma entrevistada uma moradora mas aqui da região mas ela não quer se identificar por conta que tem medo de sofrer alguma represália mas reclamou muito do lixo muito desses terrenos baldios sujos com resíduos nós acompanhamos a reportagem do Emerson falando da vacina falando das mortes três mortes aqui em Mato Grosso do Sul em 2024 em janeiro um bebê de 40 dias 35 dias um mês de vida em fevereiro um idoso de 80 anos e uma senhora de 69 anos também morreram em decorrente da dengue Ana Cristina é uma guerra que nós temos que travar não é apenas do poder público cobrar do poder público é uma guerra em que todos nós aí eu incluo eu Ricardo repórter cinematográfico você apresentadora a população para tentar diminuir esse cenário aí o mosquito da dengue o Aedes aegypti viu Ana Cristina então assim é muito triste volto novamente a frisar que esse cenário aqui de terreno baldio com mato sujeira não é uma exclusividade aqui do Jardim Oiti por onde você percorrer aqui em Três Lagoas outros bairros você vai encontrar esse mesmo cenário olha só gente é vergonhoso isso aqui é um resíduo de uma palmeira certo está seco mas se chover a água para ou seja também serve para a proliferação do Aedes aegypti então é uma guerra de conscientização todos me incluindo novamente coloco todo mundo aqui em Três Lagoas para nessa guerra porque a gente precisa realmente colocar um basta nessa doença que em 2024 já fez três óbitos Ana Cristina Obrigada Israel pela tua participação nós vamos ao vivo agora para a capital sete horas e quinze minutos quem traz as informações para a gente agora direto de Campo Grande é o Gerson Vassoff nós vamos saber como que está o combate ao Aedes aegypti na capital Gerson inclusive equipes da Secretaria de Saúde já foram mobilizadas para combater o mosquito em um bairro da capital que está com bastante incidência alta incidência do mosquito como que está a programação por aí Gerson bom dia para você Bom dia para você Ana e bom dia para todos aí de Três Lagoas também vou levar para vocês aí algumas informações sobre a dengue aqui em Mato Grosso do Sul e também em Campo Grande tá olha o boletim epidemiológico da dengue divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde indica que dos setenta e nove municípios do estado vinte e três apresentam média incidência de casos e outros vinte tem alta incidência na oitava semana epidemiológica de dois mil e vinte e quatro tá três pessoas entre elas um bebê com pouco mais de um mês de vida perderam a vida em Maracajú Coronel Sapucaia e também em Chapadão do Sul e ainda um quarto óbito está sob investigação os dados registrados até o dia vinte e quatro desse mês mostram que Mato Grosso do Sul por enquanto não enfrenta uma epidemia da doença mas o total de casos suspeitos desde janeiro é de quatro mil seiscentos e sessenta e sete registrados aí suspeitos casos e já é maior que o total registrado ao longo do ano inteiro de dois mil e quatorze por exemplo como quando foram registrados três mil e quatrocentos casos e também em dois mil e dezessete quando teve dois mil e trezentos e cinquenta e seis casos suspeitos o que acende um sinal de alerta para os próximos meses aqui em Mato Grosso do Sul então é necessário ter atenção nesse momento mas não vivemos uma pandemia por enquanto os municípios de Paranhos Aral Moreira Sete Quedas Costa Rica Coronel Sapucaia e Chapadão do Sul estão em alerta máximo e lideram o ranking em alerta e lideram o ranking de incidência desses casos na população sul-mato-grossense juntamente com outros quatorze municípios que apresentam mais de trezentos casos prováveis da dengue para cada grupo de cem mil habitantes em sete municípios aqui do estado a situação é considerada a mais crítica pois apresentam alta incidência de casos há pelo menos duas semanas seguidas são nos municípios de Selvíria Figueirão Rochedo Laguna Carabã Iguatemi Juti Itacuru a população entre 10 e 39 anos de idade representa o maior número de casos prováveis com 52,9% do total de casos de dengue já os municípios de Glória de Dourados e Pedro Gomes não registram casos suspeitos da doença nessa última semana epidemiológica falando pra vocês só um pouquinho sobre os dados aqui de Campo Grande na capital em sete dias foram registrados 416 casos suspeitos de dengue uma média de 60 casos por dia o que ainda é considerado um índice de baixa incidência quando analisam esses microdados de acordo com a CESAL que é a nossa Secretaria Municipal aqui de Campo Grande de Saúde sete bairros apresentam incidência muito alta de casos de dengue e são eles o Núcleo Industrial Los Angeles Nova Campo Grande Mata do Segredo Nasser Cenário e Paraty olha Ana nessa manhã eu também vou acompanhar a atuação da Secretaria Municipal de Saúde nesse combate contra a dengue aqui em Campo Grande em um bairro que apresenta também grande incidência de casos por enquanto então nesse momento estou aqui nas ruas da capital e já já estou indo para o bairro de Jardim Nova Esperança onde lá essa região também tem autoincidência então vou acompanhar a atuação da Secretaria nas casas entrevistar também o responsável pela ação grande conversar com a população então assim que possível entro em contato com vocês de novo com mais informações também sobre a dengue sobre o combate à dengue aqui em Campo Grande tá certo Gerson muito obrigada pela tua participação Gerson Vassov trazendo informações para a gente direto da capital né gente a situação da dengue realmente é preocupante e cabe a todos nós fazermos a nossa parte o grupo RCN de comunicação está aqui para isso para orientar a população para ajudar a combater esse mosquito que transmite não só a dengue como outras doenças 7 horas e 20 minutos 7h20 vamos no intervalinho na sequência a gente volta para conversar ao vivo com a Mariana Amaral ela que assumiu a vice-presidência do PL aqui em Três Lagos e daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma entrevista também com o véio da Havan é a Luciano Reng esteve ontem aqui em Três Lagos é daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565 conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais ligue para 67998740029 Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora são sete horas e vinte e três minutos sete e vinte e três Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia A gente fala agora sobre política Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a engenheira florestal Mariana Amaral é nossa entrevistada do dia porque ela assumiu a vice-presidência do PL Mulher em Mato Grosso do Sul Mariana Bom dia Seja bem-vinda Bom dia Ana É um prazer estar aqui como sempre Muito obrigada ao Grupo RCN e a todos os ouvintes um ótimo dia Mariana Fala pra gente Você assumiu a vice-presidência do PL Mulher De quem surgiu esse convite e por que você aceitou esse convite Eu me sinto muito honrada com esse convite Ele veio direto da nossa presidente Anaiane Polon Indiretamente veio através do Polon também que nós estreitamos os laços de amizade já conhece o nosso trabalho sabe como nós somos firmes e convictos na nossa atuação da direita e aí ela me convidou e na segunda-feira da semana passada eu fui pra Campo Grande pra formalizar esse convite e no final de semana através da nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro no nosso evento ela deu posse a todas as presidentes municipais a 79 presidentes e a nossa diretoria estadual Bom, Mariane qual que é a sua projeção o seu projeto à frente do PL Mulher aqui em Três Lagoas no estado como um todo né? Ana o projeto não é meu né? o projeto é do PL e o PL foi um partido que está dando voz a todas as mulheres comuns então o que que é nosso objetivo o que que a gente pretende pra 2024 a gente quer encorajar fortalecer as mulheres comuns as donas de casa as empreendedoras as mulheres que estão à frente das causas sociais dos projetos e mostrar pra elas que o PL não tem mulher por cota ele tem mulher por princípio ele tem mulher por convicção e ele sabe da importância dessa diferença que homens e mulheres são diferentes tem características diferentes são fisiologicamente diferentes então eles pensam de maneiras diferentes e pra nós do PL eles se complementam e a gente precisa dessa complementação na política sem falar que a mulher tem mais a gente diz que ela tem mais sentimento não é sentimento ela tem mais cuidado tanto os cuidados com a família quanto os cuidados profissionais então ela tem um olhar diferenciado e é isso que o PL quer quer trazer esse cuidado extra especial pras mulheres virem conosco e assumirem cargos tanto de vereadoras quanto de prefeitas pra 2026 a gente ter uma representatividade muito maior na Câmara dos Deputados no Senado a gente vê Mariana que hoje poucas mulheres tem interesse pela política tanto que existe uma lei que determina um X um percentual de mulheres para saírem candidatas como que vocês pretendem trabalhar isso dentro do PL pra fazer com que mais mulheres participem da política alguns defendem outros criticam as cotas mas as cotas existem e se não fossem as cotas muitas mulheres não teriam entrado pra política essa obrigatoriedade infelizmente ela ajuda só que a gente não quer isso a gente quer que as mulheres se interessem mais pela política partidária a gente tem a pretensão de estimular porque as mulheres elas tem muitas tarefas né a gente sabe disso elas trabalham fora elas trabalham em casa ela cuida de filho de marido elas tem que elas tem que ou elas querem ser vaidosas serem femininas então é um cuidado extra então a gente quer que essas mulheres fora toda tudo isso que elas já fazem que elas assumam o papel de tomar a decisão a gente quer estimular cada vez mais mulheres a estarem presente convicta não por cota a gente brinca que a gente quer inclusive inverter porque a cota fala que é 70 a 30 a gente quer botar 70% de mulheres e 30 de homens é uma brincadeira mas o que a gente quer na verdade é um equilíbrio né 50 a 50 e o PL como que está para as eleições do ano que vem vocês já tem esse número de mulheres que vão participar do ano que vem não deste ano deste ano das eleições de outubro você já tem essa cota de mulheres para disputar as eleições este ano em Três Lagos a gente tem uma cota de mulheres de interessadas mas a gente fala podem vir nos procurar podem vir conversar conosco entender como é as diretrizes do PL como é a postura do PL e não tem problema nenhum se nós tivermos mais candidatas mulheres do que candidatos homens para nós vai ser uma grande alegria então as mulheres as donas de casa que estão nos ouvindo mulheres que tem as suas lutas no dia a dia a gente fala muito das mães atípicas uma série de como a gente diz de dificuldades que essas mulheres enfrentam e elas são umas guerreiras nisso venham conosco venham ter o poder da decisão venham entender que elas podem muito mais tendo a caneta na mão e o PL vai lançar candidata Mariana Amaral é pré-candidata prefeita de Três Lagos essa decisão ainda não foi tomada eu já sei que tem os murmurinhos tem uma conversa mas nós estamos muito alinhados nós temos um líder querendo ou não Jair Messias Bolsonaro é o nosso líder e a gente tem uma diretriz e a gente sabe que tem que ele vai ter candidato sim em Três Lagos vai ter candidato próprio um candidato convicto que represente realmente tudo que o PL é o que a direita é uma pessoa íntegra isso está decidido agora qual vai ser esse nome ainda existe uma conversação de bastidores além da Mariana Amaral qual é o outro nome cogitado para disputar a prefeitura pelo PL doutor Paulo Verón ele está afiliado ao PL ainda não porque a janela partidária ainda não abriu mas ele vai pro PL espero que sim né doutor Paulo espero que sim você pretende ser a cabeça de chapa ou ele ele é seu vice ou vice-versa da minha eu posso falar por mim né porque eu digo assim as pessoas conversam mas cada um fala por si eu não tenho nem esse orgulho não é não é orgulho a palavra eu não tenho essa ambição essa vaidade de ser a cabeça de chapa ou não ser a cabeça de chapa ou vir a vice ou vir a vereadora ou simplesmente não preciso vir a nada eu fortalecendo a base eu fazendo o trabalho que eu já estou fazendo fazendo o trabalho na região e nos municípios pra mim já está ótimo nós colocando o PL na frente e trabalhando o PL principalmente o PL mulher o meu trabalho já vai me satisfazer e já vai ficar muito feliz com os resultados Mariana agora se fala muito que o PL será uma indicação também do PP da Tereza Cristina porque a Tereza Cristina é muito aliada ao Bolsonaro os dois têm uma relação de amizades e em alguns municípios ele já deixou claro que vai deixar por conta da Tereza Cristina que está no PP como que fica essa situação se o PP em Três Lagoas vai indicar o vice do PSDB eu aprendi uma coisa com a Dona Tereza e com a Dona Tereza que eu chamo ela de Dona Tereza mas eu considero ela uma grande amiga eu tenho uma admiração muito grande por ela e nós temos um ótimo relacionamento uma vez ela me disse assim cada um tem que falar por si então qual vai ser a decisão dela aqui não sei como ela vai atuar nos municípios também não sei vou ouvir da boca dela mas o PL nosso trajeto nossos planos é que o PL vai ter candidato próprio do partido independente da posição do PP e se ela fazer esse pedido aí infelizmente nós não vamos poder atender o pedido dela porque nós temos um trabalho de base realizado Três Lagoas é uma cidade de direita a gente viu isso nos últimos resultados de todas as últimas eleições é uma cidade eu posso até falar bolsonarista e aí o que que acontece a gente precisa de um representante nosso as pessoas quando tu sai na rua quando tu conversa o que que elas querem elas querem a direita forte e alguns dizem direita radical outros dizem direita raiz eu digo a direita pura e verdadeira aquela que tem princípios que tem uma certa postura que tem uma linha definida e sabe o que quer e essas pessoas elas precisam que a gente que tá ali nos bastidores no administrativo faça o que o povo deseja o povo é que tem esse anseio o povo é que precisa ter um representante que realmente represente que realmente seja alinhado e é isso que a gente quer bom e pra chapa de vereadores vocês sabem que agora com essa redução do número de vagas na Câmara cada partido vai poder lançar apenas 16 candidatos o PL tá fortalecido nesse sentido? o PL vai surgir com muitos nomes novos isso eu garanto ainda não está com a chapa totalmente fechada quem quiser nos procurar nós vamos nos procurar e a gente dá a mesma chance a todos a gente diz nosso sistema é todos são iguais tá quem se destacar mais vai ter chance lá na frente tem algum vereador ali do Paulo Verão que vai pro PL? definido ainda não vocês estão fechando as portas pra alguns políticos de Três Lagos pra filiar é o PL? já ouvi isso também ouvi uma crítica dizendo vocês não querem fulano ou ciclano não o partido tem uma diretriz e uma linha certa tem dois pontos principais que o Polon fala que o Bolsonaro fala e que nós reverberamos que que é precisa ser de direita e precisa ter ficha limpa se a pessoa for ficha limpa e de direita ele será muito bem-vindo nós não estamos não estamos excluindo e nem afastando ninguém o que afasta algumas pessoas de nós são as suas posturas da vida anterior na vida política né anterior mas nada pessoal e nada que quem não seja de direita e quem tem a ficha limpa vai andar conosco com certeza então o PL vem preparado para as eleições desse ano vai ter candidato em Três Lagoas vai ter candidato em Três Lagoas pode ter certeza que sim e nós vamos fazer uma campanha limpa e linda aqui em Três Lagoas tá certo Mariana eu quero agradecer pela tua presença obrigado e fica à vontade para as suas considerações finais eu só quero agradecer a todos os patriotas de Três Lagoas que estiveram conosco em Campo Grande no final de semana nosso grande evento do PL Mulher com a presença da nossa presidente nacional Michele Bolsonaro foi belíssimo o evento e agradecer também a toda aquela população de Três Lagoas que nós vimos muito nas redes sociais que estavam na Paulista Domingo que foi um evento grandioso e que mostrou a força da direita e nós do PL somos a direita então quero agradecer a todo mundo e dizer que o PL está de portas abertas é só nos procurar as mulheres que estão em casa estão nos escutando venham conosco nós queremos encorajar essas mulheres para que elas tenham essa oportunidade de fazer a diferença na nossa cidade de Três Lagoas muito obrigada Ana é um prazer estar aqui com vocês e um ótimo dia a todos nós que agradecemos a gente conversou ao vivo hoje com a Mariana Amaral ela que assumiu a vice-presidência do PL Mulher em Mato Grosso do Sul falando um pouquinho sobre as eleições o projeto do partido para as eleições deste ano falando inclusive em direita gente em PL quem esteve ontem em Três Lagoas foi o empresário Luciano Reng o velho da Vankov é mais conhecido ele que é de direita todo mundo sabe só que atualmente ele não fala sobre política viu gente ele não comenta sobre o assunto mas ontem ele esteve aqui em Três Lagoas visitando a Havan nós batemos um papo com ele vamos acompanhar Oi a gente conversa então com o empresário Luciano Reng o velho da Havan como é mais conhecido visitando hoje Três Lagoas fala um pouquinho dessa visita hoje aqui na nossa cidade olha já fazem 10 anos que a gente inaugurou nossa loja aqui é uma loja que nos deixa orgulhosos porque temos aí cada vez aumentado mais a nossa equipe felizes com a população que nos recebeu de braços abertos e hoje nós viemos ver um novo layout que a gente fez na loja a gente está implantando em toda a loja para deixar a loja ainda mais arejada mais atraente mais encantadora quero agradecer ao povo de Três Lagoas de Mato Grosso Sul do pessoal aqui de São Paulo que é nosso vizinho meu muito obrigado nós continuamos abrindo lojas vamos abrir agora mais uma loja no Rio Grande do Sul mais uma loja no Paraná mais uma loja em Santa Catarina mais uma loja em Manaus esse ano gerando emprego então estamos muito felizes aqui nesse estado e quem sabe tenhamos mais lojas pelo Mato Grosso Sul qual que é o segredo para isso para estar abrindo cada vez mais lojas hoje praticamente todo o estado tem uma loja da Havan quase toda a cidade é olha o segredo é trabalhar essa semana por exemplo eu tirei para a gente visitar nossas lojas são 15 a 20 lojas que a gente visita por semana nós temos 175 lojas então eu preciso estar juntos com os nossos clientes com os nossos colaboradores com os nossos fornecedores deixando sempre a Havan encantando surpreendendo os nossos clientes então por isso que a gente tem que estar em cima de tudo é aquele velho ditado o boi só engorda com a presença do dono e o comerciante tem que estar com a barriga no balcão senão não funciona qual que é a expectativa de vocês agora para esse ano diante do governo expectativa economia qual é a sua análise hoje da economia no Brasil nós estamos muito felizes fizemos um bom 2023 e vamos fazer um 2024 cada vez melhor como é que você faz isso tem que trabalhar tem que acordar cedo dormir tarde trabalhar muito motivar e ensinar os nossos colaboradores estamos felizes com o Brasil obrigado tá aí né gente o Luciano Rengue ele tá proibido de falar de política não comenta nada sobre política ontem ele esteve visitando então a van aqui em Três Lagos a van que vai completar 10 anos de funcionamento já na nossa cidade 7h37 nós vamos no intervalinho na sequência a gente volta para conversar com o presidente do Cicrede aqui em Mato Grosso do Sul daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105 3501 ou WhatsApp 2105 3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você construir construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Casa dos Sonhos Grupo RCN RZN Notícias 7 horas e 41 minutos agora 7h41 Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Celso Ramos Regis ele que é presidente do Cicrede União aqui de Mato Grosso do Sul Tocantins e Oeste da Bahia e também ele é presidente do ACBMS Sindicato da Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso do Sul É a nossa entrevistada do dia porque ontem gente aconteceu uma assembleia aqui em Três Lagoas para prestação de contas é sobre isso e outros assuntos que a gente conversa agora com o Celso a quem eu agradeço pela presença por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã seja bem-vindo bom dia Bom dia bom dia Ana bom dia a todos dos ouvintes e telespectadores que a gente tem um prazer muito grande de estar aqui com você hoje para prestar algumas informações e esclarecimento do mundo da cooperação aqui em Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul Bom ontem vocês participaram de uma assembleia já é comum vocês realizarem essas assembleias para prestação de contas Celso Exatamente o cooperativismo como modelo de sociedade econômica na população nas comunidades tem uma legislação própria e obriga os dirigentes das cooperativas a prestar contas aos donos e os donos são os próprios associados como é o Cicred aqui em Três Lagoas e então até o final do quarto mês que é abril obrigatoriamente tem que vir prestar conta dizer o que aconteceu mostrar o planejamento e tomar por deliberação dos associados é eles que decidem os rumos da cooperativa e aqui em Três Lagoas fizemos ontem a assembleia com uma participação extraordinária o Três Lagoense ele gosta e tem uma participação muito boa não são todas as comunidades que tem isso e aqui em Três Lagoas talvez até pelo modelo da cidade é uma cidade é bastante eclética com gente de todos os lugares próximo ao estado de São Paulo etc tem uma cultura de participação e a gente fica muito feliz com isso porque podemos mostrar e demonstrar os resultados alcançados não só do Cicred aqui em Três Lagoas mas do Cicred no Brasil e também das demais cooperativas que participam desse complexo de negócio que no Mato Grosso já tem uma participação muito grande no PIB Sul Mato Grosense e como que estão as projeções a prestação de contas agrada a vocês? agrada agrada sim e principalmente tem que agradar o dono que é o associado a nossa cooperativa que a gente tem um alcance no Mato Grosso conforme determina a legislação e o Banco Central é que autoriza as cooperativas a funcionar em determinado município a nossa cooperativa que ela tem atuação Corumbá Campo Grande e a região aqui do Bolsão Brasilândia Selvira Água Clara e Três Lagoas o estado do Tocantins inteiro e o oeste da Bahia lá em Barreiras Luiz Eduardo Magalhões aquela região ué Celso por que que está lá? é que no Cicred o nosso modelo de negócio baseado há 122 anos quando criou a cooperativa lá no sistema Cicredo no Rio Grande do Sul onde está uma cooperativa atuando só tem aquela cooperativa e quando uma cooperativa não está bem qualquer coisa acontecendo uma outra cooperativa incorpora e nós incorporamos então há 8 anos atrás a nossa co-irmã lá daquela região e atuando muito bem e as perspectivas que tem são de crescimento ontem aqui a nossa gerente nova que acabou de chegar aqui a Késia o Wanderson que estava aqui dirigindo os nossos negócios em Três Lagoas ele subiu para a superintendente exatamente lá no Tocantins e está lá cuidando agora de uma área grande do norte do sul do Tocantins que também é uma área muito parecida com a nossa eu costumo dizer que o estado do Tocantins tem muito a ver conosco tanto Tocantins quanto Mato Grosso do Sul são dois estados que foram filhos de outro estado na divisão 10 anos de diferença então o modelo de negócio a estrutura da própria capacidade produtiva também agrícola do mundo do agronegócio em especial e a gente está muito satisfeito os resultados são extraordinários a nossa cooperativa está entregando ao associado praticamente 130 milhões de resultado direto na conta do associado isso é algo diferente mas o banco A bancos B do mundo convencional nunca vi fazer uma reunião assim ou devolver dinheiro para o cliente essa já começa a diferença vocês devolvem nós devolvemos é que lá é cliente e o banco não está errado ganhar dinheiro não é pecado podemos ganhar dinheiro desde que seja da forma honesta transparente acima de tudo e as cooperativas é o modelo que é assim porque a cooperativa não tem dono donos são todos eu costumo dizer que na porta giratória da gestão financeira cooperativa e na porta giratória da gestão financeira bancária convencional as pessoas são as mesmas o problema é que lá entra um cliente e aqui na cooperativa entra um dono quantos cooperados tem aqui em Mato Grosso do Sul em Três Lagoas aqui em Três Lagoas nós estamos beirando a 7 mil associados e por isso tem uma novidade o furo de reportagem nós estaremos ao decorrer do ano hoje eu conversava aqui nos bastidores com você nós vamos visitar o próximo local é ali na entrada chegada na Garcia como que é o nome da avenida? Avenida Clodoaldo Garcia Clodoaldo Garcia naquela região que nós já vamos ter a segunda agência do Cicrede aqui e no Mato Grosso do Sul inteiro a nossa cooperativa tem no Mato Grosso do Sul Tocantins e Oeste da Bahia são 122 mil associados aproximadamente 121 mil e uns quebrados e no Mato Grosso do Sul são 5 cooperativas como a nossa são 5 Cicredes uma com sede em Dourados outra com sede duas com sede em Campo Grande nós somos duas cooperativas com sede em Campo Grande uma em Maracajú e uma em São Gabriel só tem dois municípios do Mato Grosso do Sul Ana que não tem uma agência do Cicrede isso é algo nós vamos provavelmente ser o primeiro estado brasileiro a ter uma agência do Cicrede em todos os 79 municípios isso é algo realmente inédito e a gente está muito feliz por isso e alcança aproximadamente 250 mil associados se o nosso estado tem próximo a 3 milhões ou seja praticamente 10% das pessoas e na capital sul-mato-grossense isso é essa semana também Campo Grande é a capital brasileira a cidade brasileira com o maior número de associados atingimos 100 mil associados só o Cicrede aí nós temos outras cooperativas com irmãs Uniprime Cressol Cicobi que são todos do mesmo formato de atuação das 140 mil associados e a população economicamente ativa de Campo Grande é cerca de 300 a 320 mil pessoas a metade estão nas cooperativas aqui com 120 132 mil habitantes habitantes oficialmente aqui que eu acho que tem mais começando a andar por aí eu acho que tem mais mas é que é o próprio momento de vocês aqui que eu falo que é a capital do Bolsão então vocês com essa atividade extraordinária que tem mexido com a economia que é da estrutura da agrofloresta isso tem dado realmente uma população frutuante muito grande e que nos atinge também no mundo dos negócios atinge o mundo dos serviços públicos vocês na área da comunicação atinge todo mundo com certeza e isso traz acima de tudo desenvolvimento e a cooperativa o Cicred com esse nosso modelo há 120 anos o Cicred e esta cooperativa 36 do qual eu estou presidente 36 anos 36 anos e eu falava ontem ali na nossa nossa reunião né nenhum empreendimento dura tem essa durabilidade ou perenidade se ele não for bom se ele não estiver fazendo prestando bons serviços se as pessoas não estiverem satisfeitas né Ana ninguém fica 36 anos no mercado fazendo coisa ruim então eu acredito que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui em Três Lagoas e tem trazido extraordinários resultados para a população para o mundo empresarial e para as pessoas bom além dessa novidade que você já falou uma agência nova olha só você que é cooperado do Cicred em Três Lagoas vai ter uma nova agência lembrando que essa também é uma agência nova aqui na vida de Deloitte Chaves uma agência maior mais moderna muito bonita exatamente ficou muito bom e em breve vamos ter outra você já tem uma previsão para quando do Cicredo Chaves olha a gente está olhando lá o empresário que vai construir para nós ou reformar o local eu acho que no segundo semestre a gente já vai estar inaugurando e diga de passagem você lembrou bem daquela agência ali extraordinária eu costumo dizer que as agências do Cicred e das instituições financeiras como um todo mas especialmente aqui eu vou lógico puxar a sardinha para o meu braseiro então o modelo que o Cicredo tem feito nas suas agências é muito mais aconchegante é muito mais um centro de convivência um ponto de encontro das pessoas porque o mundo financeiro está dentro dos celulares dos tablets hoje em dia você faz tudo aliás tem que tomar muito cuidado o que tem de meliantes buscando fraudar enganar as pessoas e agora com essa chegada que é muito bom para a sociedade para a evolução humana que é a inteligência artificial mas infelizmente tem por outro lado as pessoas usando de má fé e utilizando isso de forma inadequada tem que tomar cuidado aqui já vai um recado que eu ia comentar isso a cooperativa acima de tudo faz educação financeira mostra para as pessoas muitas delas vai lá dentro da agência e o nosso time está preparado para isso comandado ali pela Kese agora de falar olha fazer essa operação de crédito para você não é o momento leva um não e ele sai satisfeito porque ele foi conversado com ele foi dado as oportunidades de pontos de melhoria que a pessoa tem que fazer no seu mundo do planejamento financeiro seja familiar seja empresarial seja do empreendedorismo que a cooperativa participa muito de todas as entidades SEBRAE associação comercial sindicato rural de comércio então a gente tem uma participação muito forte nas comunidades não tenha dúvida onde tem cooperativa a felicidade é maior olha que maravilha nós já estamos com um programa a nível da OCB do qual eu participo também que é a organização das cooperativas está fazendo 45 anos 45 anos nós temos um programa de medir felicidade das pessoas até eu tenho um brincado né eu falei será que é alguma coisa parecida com um termômetro né o que vai até 50 aí você põe lá e é lógico eu estou fazendo uma brincadeira mas isso é muito importante porque Ana todo mundo nasceu para ser feliz não existe uma pessoa que nasceu e esse aqui foi condenado a ser infeliz isso não existe né o povo brasileiro 98% 97% é cristão né tem outras religiões a gente acredita todo não exclui ninguém né mas a maioria grande imensa maioria do povo brasileiro é cristão e a gente para ser cristão tem que acreditar nisso na felicidade do outro porque para eu para eu ser feliz eu tenho que fazer o outro feliz eu brinco isso muito com um casal até tinha um casal ali a mulher chegou para mim e falou você falou uma coisa certa junto com o marido né falou assim é para eu ser feliz é ele que tem que fazer eu feliz eu falei é verdade só que a recíproca é verdadeira né você tem que fazer ele feliz ou no final da história os dois serão felizes e a gente começa a conversar essas coisas a cooperativa tem é é é o condão né a cultura né no no estado inteiro no Brasil inteiro não só as cooperativas de crédito as cooperativas de produção eu falei agora há pouco da Cooperamos que é uma cooperativa daqui que é de produtores de mel né de apicultores a Unimed que é uma cooperativa grande da área de médicos os médicos se reúnem numa cooperativa para poder vender sua força de trabalho melhorar seu rendimento e assim por diante os produtores rurais né se reúnem os motoristas de van ou de caminhões se reúnem cooperativas de transporte tem várias aqui em Três Lagos e isso é mostra que a sociedade reunida ombreadas umas pessoas as outras são muito melhores isso é no mundo inteiro hoje nós já somos mais de um bilhão de cooperados nas cooperativas do mundo gerando quase trezentos milhões de empregos a nossa cooperativa a Cicred aqui tem trinta empregos olha são vinte e sete empregos diretos e três empregos gerados de prestadores de serviço que nós temos lá o guarda tem as pessoas que cuidam da limpeza da higienização do ambiente então só isso já nos sentimos com o dever cumprido de progresso de colaborar com a comunidade junto com vocês da comunicação com o poder público com os projetos que a gente tem feito de melhoria da qualidade de vida que maravilha Celso a gente poderia ficar aqui falando muito sobre o Cicred sobre outros assuntos mas por conta do nosso horário você é uma pessoa muito simpática inclusive é muito bom os funcionários do Cicred pessoal aqui tem esse sistema de atender bem as pessoas isso é muito bacana quando você chega num banco e você é muito bem atendido acima de tudo é isso é ter o sorriso ser bem atendido como eu disse mesmo que vai levar um não na atividade que a pessoa veio fazer mas a pessoa tem que ser insatisfeita que ela foi ouvida que ela foi respeitada em todas as suas formas de necessidade e a gente está disposto a parabenizar você e toda a equipe aqui da RCN que tem feito um trabalho extraordinário no Mato Grosso do Sul parabenizar a direção a gente tem conversado com algumas das pessoas aqui em outras empresas também do grupo e a gente tem mais é que parabenizar porque genuinamente sul-mato-grossense eu tenho cobrado muito isso de alguma a gente aqui no Mato Grosso do Sul é muito cheio de pessoas e até de cooperativas de outros estados e a gente quando tem uma empresa como a de vocês aqui genuinamente e as cooperativas a maioria são genuinamente algumas delas na área do agro que vem do Paraná ou de São Paulo mas a gente fica muito satisfeito com isso parabéns a você e a toda a equipe a gente que agradece a sua presença muito obrigada um abraço a todo sucesso daí a gente conversou com o Celso o Celso Ramos Regis ele que é presidente do Cicrede União de Mato Grosso do Sul também do Oeste da Bahia e Tocantins participando hoje aqui do RCN Notícias 7h56 o Isael Espíndolo agora tem informações para a gente a respeito do estádio Madrugadão que está recebendo gente iluminação em LED Isael Pois é Ana Cristina a empresa inclusive já está aí trocando as lâmpadas tudo para que o estádio possa receber eventos esportivos e também quem sabe eventos culturais sobre este assunto eu vou conversar agora com o secretário Antônio Realino secretário uma conquista para Três Lagoas ter o estádio Benedito José da Mota com iluminação e uma iluminação moderna É Isael sem dúvida essa é uma preocupação do prefeito Don Gil Guerreiro tendo em vista que nós tínhamos elaborado esse projeto para que pudesse estar estartando tendo em vista que o Madrugadão foi construído no governo ainda Pedro Pedrociano é saudoso Pedro Pedrociano depois o governador André acabou fazendo uma arquibancada improvisada para aquela realização daquele jogo que seria contra o Corinthians e aí nós temos algumas tínhamos algumas deficiências em relação à iluminação na iluminação antiga que é aquelas iluminações com reator umas lâmpadas fracas aquelas que quando apaga demora para acender enfim e o prefeito se sensibilizou a gente pediu ele nos atendeu e já licitou essa obra inclusive já está em andamento lá que eu dito que cerca de uma semana dez dias já está concluída aquela iluminação para que a gente possa estar proporcionando essas partidas de futebol à noite principalmente para as crianças e os idosos já o time de veterano então é uma iluminação muito boa são 64 lâmpadas de mil watts cada uma lâmpada de LED então vai ficar realmente o estádio à altura da gente receber inclusive competições de fora eu acredito que o próprio presidente da federação já falou que tem a intenção de sediar pedir para que Tralagoso possa sediar alguns jogos do campeonato estadual série A ou série B e nós podemos realmente ter um estádio à altura porque Tralagoso tem um estádio que é um dos melhores do estado do Mato Grosso Sul o Campo Grande está passando por reforma o Morenão acredito que vai demorar muito tempo porque o estádio está realmente totalmente danificado e nós temos Dourados Corumbá e Tralagoso então Tralagoso além do gramado ser um tapete nós temos realmente condições de atrair outros campeonatos outras rodadas de futebol que acontecem no nosso estado e até fora do estado é só questão desses ajustes e o principal é a iluminação porque normalmente as partidas são realizadas às 15 horas até às 17 e aí acaba que precisa de ter os refletores funcionando então estava realmente danificado uma boa parte da parte elétrica da iluminação do madrugadão mas graças a Deus e ao prefeito Anjigueiro que nos atendeu para resolver essa questão desse projeto e está em execução e acredito que nos próximos dias a gente já vai poder estar usufruindo do estádio realmente à altura do que os esportistas do nosso município e do estado merecem Agora secretário 64 lâmpadas de mil watts o valor de toda essa obra Ficou em cerca de 145 mil reais 145, 147 mil reais porque é mais a parte da iluminação então vai arrancar aqueles refletores antigos que já estão obsoletos e nós vamos colocar essa iluminação de LED os refletores de mil watts cada um e mexer numa parte também da corrente elétrica de fiação que vai ter que fazer essa manutenção mas com certeza vai ficar uma obra de qualidade para que a gente possa estar proporcionando principalmente é o pessoal que já tem dificuldade de jogar no calor no sol escaldante vai poder realizar as partidas à noite Tá certo secretário obrigado pela informação então tá aí em breve o madrugadão terá aí uma iluminação de LED podendo receber jogos estaduais e claro eventos esportivos no período da noite volto aos estúdios Obrigada Israel 7h59 agora é hora da gente saber fazer o sorteio né para ver quem foi o sortudo a quem vai levar para casa convites para participar do café com negócios que acontece no dia 8 de março aqui em Três Lagoas vamos lá o contemplado hoje foi o Donizete Lopes Donizete Lopes a nossa equipe vai entrar em contato com você tá bom ele mandou a palavra a frase né café com negócios para o 3509 7500 e hoje foi o sortudo e você pode continuar participando amanhã a gente vai fazer mais sorteios é facinho para você participar manda a palavra né café com negócios a frase café com negócios para o 3509 7500 e automaticamente você já está concorrendo amanhã no RCN Notícias a gente faz mais sorteios muito obrigada a todos pela audiência 8 horas em ponta a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quarta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565